Fala minha galera, mais um dia nos permite o Senhor e por isso estamos felizes, alegres então galera, vou passar aqui, vou mostrar o Face na puxada 24x24 ele foi pro torneio no domingo, no estadual cantou muito, escreve muito bem e eu senti ele muito, porque ele se desgastou demais por incrível que pareça, não estava dando um canto ele vê a câmera, começa a cantar estava quietinho, não estava dando um canto viu a câmera, olha aí então galera, fai da 24x24, Facebook casado direto com a bombeira, os dois juntos na segunda-feira, no domingo eu vim do torneio botei ele no voador, minto no domingo quando eu voltei do torneio, não fiz nada para eu alimentei, guardei o pássaro na segunda-feira eu coloquei ele no voador vou dar uma voada, dar uma relaxada e terça-feira voltou para a fêmea não viu a fêmea na segunda, veio do torneio e não viu mais a fêmea domingo depois da tarde não viu a fêmea, segunda não viu a fêmea o que eu estou fazendo é que de vez em quando eu pego ele aqui boto na outra gaiola de galá levo ele dentro do criatório só para mostrar a todo mundo para começar a mexer com as fêmeas aí deixe ele uns 10 minutos cantando lá dentro volta para a fêmea de novo o facebook vai ser tratado assim ele vai morar com essa fêmea vai no criatório, cruza volta para ela então é isso aí galera foca em 7 de setembro, vai ser em Santa Cruz preparando já o garoto para 7 de setembro hoje é quinta-feira já está no prato do Matinho botei o chuchu para ele gosta muito de chuchu agora eu vou trazer uma chicória trazer um pepino e um milho verde a gente está durmentinho cantando para ela puxada 24 para 24 valeu minha galera forte abraço a todos e vamos lá vamos acompanhar o garoto domingo e sábado né tem outra puxada 7 de setembro e agora quando chegar a temporada a gente vai fazer esse mesclado de puxar e cruzar valeu forte abraço a todos fiquem com Deus mais uma vez eu também sou fã do Coleiro Facebook um abraço né galera